Porque habitas o meu cobertor Eu nem dou conta de me dormir De que sonhos pegaste o rock É pra eu não bolir Foi um anjo que te visitou E cismou de tocar um flautim Não me diga que é coisa de amor Que amor só dá em mim Que bandeira tu traíste Insiste em ser meu invasor Entenda, eu pertenço a outra casta A mortalha do amor Já me basta Deixe em paz minha dor Porque guardas o meu corredor Eu nem tenho a conta de partir De que terras, garras de pavor Quebra ou fugir Terá sido o som de caçador Ou quem sabe faltou o mucassim Não me diga que é coisa de amor Que amor só dá em mim Que bandeira tu traíste Insiste em ser meu invasor Entenda, eu pertenço a outra casta A mortalha do amor Já me basta Deixe em paz minha dor Já me basta Deixe em paz minha dor 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 Amém.